Isso aí galera, eu sou o André, instrutor aqui na Escola Queda Livre de Paraquedismo. Cadê? Hoje eu vou jogar essa maluca no avião. E aí, Dedele, conta aí, tá tranquilona? Não, não tô. Não? Não, mas vamos com medo mesmo assim. Mas conta aí, a ideia foi sua ou algum amigo assim desses daqui te botou na roubada? Foi eu, todo mundo, todo mundo aqui. Eles te botaram nessa roubada? Colocaram o Celso, que já tá lhe entregando. Isso aí galera, vou levar essa maluca pra 4 mil metros de altura, que joga do avião a mais de 200 por hora de volta pra terra. Top, de boa. De boa, tranquilo. E aí moça, preparada? Preparadinho. Sendo aqui, eu vou lá, mira pra mim aqui, ó. Olha a porta lá. Olha a cabeça, olha a cabeça. Pode, olha a cabeça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai tomar no cu do caralho Nossa porra Meu mó canhacão Jesus é top E aí, conta aí Foi foda Me estabelei toda Estou recomposta Meu best Que me levou pra ensinar o caminho Baneiro Mandou bem demais Seja bem-vinda Obrigada Galera Bora pra quedar livre Que nem essa maluca aqui Levanta do sofá Fala aí E vem Vem que vale a pena Valeu Meu Obrigada Obrigada Obrigado.